Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! O Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, apresenta O Impossível Ele Pode Realizar, de Brais Oz. Livro da Editora Canção Nova, leitura Brais Oz. Apresentação Superação Como é bom ouvir, ver, presenciar situações e conhecer pessoas que experimentaram na pele esse processo intermitente da vida. Apresento esse trabalho com uma profunda alegria, pois sou testemunha ocular do que Deus já fez na vida deste amigo e irmão, Brais Oz. Quando o conheci, logo percebi que se tratava de um homem em processo de restauração, tanto física quanto no emocional, incluindo sentimentos, comportamentos e atitudes. Hoje, depois de anos de profunda amizade e maravilhosas partilhas, me regogizo com cada nova inspiração que Deus lhe concede, pois elas são experiências de extração do sumo da misericórdia divina em sua vida. Certamente, este livro trará muitos a certeza de que o impossível ele pode realizar. Prepare-se para que essa certeza invada seu coração e o faça viver, de fato, a maior aventura de sua existência, a conversão. Acredite, existe um plano de Deus para sua vida, pois ele não desiste de ninguém. Dunga Comunidade Canção Nova Palavras Iniciais Permita que eu me apresente. Sou Brais Antônio Oz, um caipira natural de Vila Valério e Espírito Santo. Tenho 43 anos e sou o nono filho de 11 de uma família simples de agricultores católicos. Desde criança, a arte sempre esteve presente em minha vida. Isso certamente contribuiu para que eu me tornasse o que sou hoje, músico instrumentista, compositor, cantor, produtor musical e pregador do Evangelho. Sou um homem de família, casado com Renata Coelho Caldas Oz, pai de uma filha, Sofia Caldas Oz e membro da Comunidade Católica Canção Nova. Este audiobook é basicamente minha vida e eu convido você a entrar, ficar e sentir-se bem à vontade. Por meio desses detalhes das minhas próprias confissões, você será levado, será levada a um verdadeiro bate-papo comigo. Espero que este audiobook seja para você tão prazeroso ouvi-lo quanto me foi o processo de escrever. Sinta-se em casa. O começo de tudo. Era primavera, 26 de setembro de 1969. É uma sexta-feira. Os Beatles estavam lançando o álbum Abbey Road no Reino Unido. Em outro continente, mais precisamente no Brasil, em um lugarzinho chamado Corrego Solidão, no distrito de Vila Valério, cidade de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, uma casinha de estuque ou pau-a-pique, abrigava um humilde casal de agricultores e seus oito filhos. Oito até aquela sexta-feira. No sábado, o número já seria maior. Católicos iam juntos à missa aos domingos e festas, como de costume. Eram unidos e viviam uma vida simples e cheia de esperança. Na casa, não havia luz elétrica nem água encanada. O banheiro era basicamente constituído de uma privada. E nem jornal tinha. Minha mãe sempre falou que éramos todos felizes e que, em meio às dificuldades da vida, Deus sempre garantiu que não nos faltasse o essencial. Bom, se a mãe falou, está falado. Mas eu tenho lá minhas dúvidas. Apesar do Reino Unido estar empolvorosa com o lançamento do décimo segundo disco, daquela que seria uma das maiores bandas de todos os tempos, aquela seria para a família uma tarde de sexta-feira comum. Ou seria? Se a mãe não estivesse prestes a ganhar um bebê. Pai! O grito surgiu de repente e quebrou a tranquilidade típica do interior. O bebê vai nascer! Chama a parteira! Corre! E lá se foi o pobre agricultor. As pressas montadas em seu pangaré buscaram a dona Rondina, a parteira. A confusão, enquanto isso, reinava na casa. Os meninos e meninas, meus oito irmãos e o nono, o vovô, falavam todos ao mesmo tempo, sem contar os barulhos do fiel, o cachorro, do gato, que era só gato mesmo. Gato na roça normalmente não tem nome. E do louro, o papagaio. Será que vai ser homem ou mulher? Alguém perguntou. Será que vai morrer também? Ou vai nascer vivo? Questionou o outro. Cala a boca, menino, e reza! Respondeu a irmã mais velha. E o nome? Qual será o nome? Essa era a única das perguntas que já tinha resposta. A mãe já determinara que, se nascesse um homem, seria chamado Braz Antônio Os. Braz em homenagem a São Braz, porque o Toninho, um dos meus irmãos, não morrera engasgado ao engolir, um dia, um osso de galinha. Antônio, porque o pai era devoto de Santo Antônio. E Os, porque diz a convenção que temos que colocar na criança o sobrenome do pai. Portanto, Braz Antônio Os. Eu. Os gritos das crianças enchiam o ambiente, quando uma outra voz se elevou e se destacou das demais. Seu Honório, traz água quente e os panos molhados, porque o bebê já está chegando. Era a voz da parteira, avisando que não faltava muito para o número de crianças da casa chegar a nove. Logo escutou-se lá de dentro do quarto um choro de bebê, seguido do esperado anúncio. Nasceu! É homem, seu Honório! Avisou a parteira, e que só serviu para aumentar o volume dos berros da criançada e para transformar a expectativa em uma grande comemoração. Coitado do pai! Ué, coitado? Coitado por quê? Coitado mesmo daquela outra dona, a dona Maria Anícia, a minha mãe, que cheio de medos e dores acabara de, pelas mãos da dona Rondina, dar à luz ao seu nono filho. E esse mesmo filho, 42 anos depois, faria-se escritor e narraria sua própria vida por meios de confissões. Detalhes em um audiobook recheado de contos, de prosas e poesias. Umas palavras. O que é essa tal felicidade? O que é ser feliz? Traduzo por felicidade tudo aquilo que fica guardado na memória do coração e que às vezes nos faz até chorar. Chorar de alegria, dor, tristezas ou saudades. Até mesmo Jesus chorou diante da notícia da morte de seu amigo Lázaro. Como vemos no Evangelho, Jesus teve lágrimas. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. E se até Jesus chorou, eu pergunto. Por que algumas pessoas ainda insistem em esconder os sentimentos e em demonstrar dureza diante de situações capazes de emocionar ou de causar dor e saudade? Certa vez, publiquei um artigo no qual escrevi saudade com L e logo vieram as críticas dos amantes do português correto. A palavra saudade é um termo tão complexo quanto o sentimento que representa, para o qual nem existe tradução. Ao mesmo tempo, ela pode ser doce ou salgada, alegre ou triste. Uma miscelânea de sentimentos difíceis de definir. Sei que nem de longe isso parece uma justificativa para o meu erro, mas não lhe parece que, mais importante do que julgar um lapso ortográfico ocasional, deveríamos nos preocupar com a negligência do sentimento em si? Por que as pessoas tentam minimizar a saudade quando ela é a comprovação de que amamos e fomos felizes? Isso é um erro grave. Quanto ao meu erro, não o nego, mas sou um homem, sou humano, possível de erros, que aprende constantemente com os detalhes da vida. E os detalhes? Ah, os detalhes são oportunidades únicas de sermos felizes pelas pequenas coisas, sendo autênticos. E os erros? Perdoemos os erros. Errar é a melhor forma de aprender na prática e pode ser mais um presente da vida, para vermos no espelho o que realmente somos e sermos felizes, assumindo nossas misérias e confessando-as a Deus, a nós mesmos ou aos outros. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9 Você pode ser feliz como você é. Basta acreditar. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!